Para atender o desejo dos alunos que buscam novas experiências acadêmicas, a UFG oferece o programa de mobilidade estudantil. O graduando tem a possibilidade de estudar em outras instituições federais de ensino superior no Brasil. Uma das principais funções desse programa é colocar o aluno em contato com outras culturas, com outros alunos, com outras formas de aprendizado, principalmente no nosso país, que é um país que tem uma dimensão continental. Então tem várias situações em que o aluno é colocado e que isso vai fortalecer a sua formação acadêmica e humana. O aluno solicita a coordenação do curso, a participação no programa. O pedido passa por uma análise da pró-reitoria de graduação. Nesse período, a UFG já faz o contato com a Universidade de Destino. A agilidade do processo surpreendeu a estudante de jornalismo Fernanda Garcia. Ela passou um semestre na Universidade Federal da Bahia. Se você tem interesse para determinada área, você dá uma pesquisada qual universidade é mais voltada para essa área e tem essa oportunidade de viver aquilo. E quando você volta, você traz toda essa experiência, essa bagagem que a universidade te deu. Então é muito enriquecedor, academicamente e para o currículo também. Então é muito enriquecedor, academicamente e para o currículo também. Então é muito enriquecedor, academicamente e para o currículo também. Então é muito enriquecedor, academicamente e para o currículo também.